Uma campanha foi lançada hoje para proteger jovens da violência sexual. O evento faz parte das atividades que marcam a Semana Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. A reportagem é de João Pedro Neto. Na semana do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes, foi lançado o novo Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O plano tem ações nas áreas de prevenção, atenção, comunicação e pesquisa. O principal foco do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes é justamente articular os estados e os municípios no atendimento à criança e adolescente vítima. A rede prevê assistência social com os CRAS e CRES, as escolas em cada município e as unidades de saúde. E em cada município brasileiro, a gente vai ter um plano também para conseguir prevenir a violência, atender as crianças vítimas e também, de outro lado, responsabilizar os agressores. Também nesta quarta-feira, foi apresentada a campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças. Cada vez mais, vamos colocar um ponto final na impunidade, porque a impunidade é cúmplice da violência. Sempre que há uma impunidade, há mais violência acontecendo, porque esse abusador segue e acaba abusando de novas crianças. Então, a nossa meta é trabalhar todo mundo organizado. Durante a cerimônia, também foi entregue o prêmio Neide Castanha para pessoas que se destacaram na proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Quem também participa desse combate à exploração sexual de crianças e adolescentes são os caminhoneiros. Essa caravana vai percorrer mais de 20 mil quilômetros de estradas federais este ano. A ideia é sensibilizar esses motoristas para o papel que eles têm na proteção dos mais jovens. A caravana já existe há uma década e este ano visita 57 cidades em 21 estados brasileiros. A intenção é criar essa consciência da necessidade de cuidar das nossas crianças e fazer com que ele faça parte dessa corrente de segurança que a gente tende a criar por todo o Brasil, por onde o projeto percorre. A Secretaria de Direitos Humanos divulgou ainda números das denúncias recebidas pelo Disque 100. Somente entre janeiro e abril deste ano foram mais de 45 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, 35% a mais do que no mesmo período do ano passado.